E após a decisão de Fachin, internautas recordaram que em 2010 o ministro pediu votos para a então candidata do PT à presidência Dilma Rousseff. No vídeo, Fachin fala ao microfone para um auditório lotado de apoiadores da petista. Vamos relembrar. Apoiamos Dilma para conseguirmos juntos na construção de um governo que queremos. O Fachin é uma pessoa coerente, porque ele defendia a candidata de um governo corrupto, que já era visivelmente corrupto naquele momento. Desde 2005, no Mensalão, já era visível o governo corrupto. As práticas, então, eram bastante constatáveis. E ele, com toda a convicção, um advogado, defendendo a candidata de um projeto corrupto. Então, é coerente que ele não enxergue a corrupção, ou ao contrário, é coerente que ele considere a corrupção do Lula legítima. Porque ele sempre achou que as práticas do PT eram boas práticas, tanto que nós o vimos defendendo ali. O ministro Fachin é um simpatizante do MST, que é um movimento violento. O ministro Fachin, ele se colocou em episódios recentes aí do Supremo Tribunal Federal, de uma forma absolutamente inconsistente sobre o cumprimento da função dele. Eu vou citar apenas aqui a famosa delação do Joesley Batista, que foi homologada em tempo recorde pelo próprio Fachin, e depois anulada, porque era, na verdade, parte de um golpe de Estado contra o Temer. O Fachin é um personagem central dessa homologação, que não tinha lava-jato, que não tinha perícia, que não tinha nada. Quer dizer, aquela delação que depois foi suspensa. O Fachin tomou decisão, por exemplo, de monocrática, depois confirmada pelo pleno, por isso que eu digo, não dá para analisar o Fachin sozinho. Ele é representante e respaldado dessa corte, por essa corte. Aquela decisão de constranger, de embargar ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, entregando a população vulnerável ao crime, por conta disso tudo que a gente está vendo aí. Isso aí não é nem ideologia, na minha opinião. Isso aí é uma cartilha que ele segue. E seguir esta cartilha, supostamente de valores progressistas, etc., lhe rendeu uma vaga vitalícia, quase vitalícia, no Supremo Tribunal Federal. É isso aí, ele está curtindo a vassalagem que prestou ao PT, que é um sinônimo de corrupção no Brasil.